Olá alunos, hoje a gente vai estar apresentando aqui alguns componentes do computador para a gente poder começar a entender como é que ele funciona e quais são os periféricos que fazem parte deles. Então eu trouxe alguns componentes para a gente poder conhecer esses componentes por dentro. Eu tenho aqui um mouse, o mouse basicamente é composto do seu modo mais antigo, do mouse com uma bolinha, o que seria o mouse mecânico de uma bola, realmente é uma esfera, que é encaixada em um orifício e que, à medida que essa esfera gira, ela vai produzindo um movimento. Então, à medida que a esfera gira, ela produz um movimento que são captados por esses sensores. Então, esses sensores transmitem um movimento na vertical e um movimento na horizontal da bolinha, que depois um circuito converte esses movimentos mecânicos em pacotes que vão ser encaminhados via essa interface, que é uma interface mini-DIN, para o computador e ele vai poder verificar o seu deslocamento. Então, se vocês conseguirem observar aqui, essa rodinha tem vários furinhos. A medida que o sensor que emite luz de um lado não detecta a luz do outro, porque não passou por um furinho, ele não mede. Então, o que vai fazendo essa medida é, na verdade, o sensor de luz fica emitindo luz e o outro sensor fica captando a luz do outro lado. Então, à medida que eu vou girando isso daqui, a luz passa e não passa. E o sensor fica contando quantas vezes, ou quantos furos se passaram por aqui. E esses furos, na verdade, é o que vão dar o deslocamento do equipamento. Então, à medida que eu desloco, eu vou girando a bolinha, que por sua vez vai girando essas hastes, e esses furos, por meio desse emissor de luz aqui, é capturado do lado de cá a quantidade de furos que passou nessa rodinha. E isso é transmitido, então, no computador, que ele descobre qual foi o deslocamento.